Fala comigo meus queridos! Vamos ali dar uma voltinha Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da nossa região aqui Aqui a nossa esquerda Nós temos São Raimundo da Pedra Menina São José da Pedra Menina Aqui, muito próximo de nós aqui A uns 200 metros, a minha esquerda, já é Minas Gerais Só 200 metros A minha esquerda Agora já a nossa frente Lá naquele primeiro pico lá, o Pico da Bandeira Quem já ouviu falar aí no Pico da Bandeira? É lá que é o Pico da Bandeira Quem não conhece aí A gente deixa pra vocês e pra vocês verem Um pouquinho mais aqui da nossa região Um lugar muito bonito, um lugar muito abençoado Um lugar que a gente... Tem muita paz Olha aí, ó Não sei se viu Como é que é bonito Tá vendo? Isso aqui é uma bênção de Deus, gente Um lugar muito abençoado Muito rico em natureza Um lugar... Aonde a gente tem um dos... Dos parques nacionais Maiores parques nacionais aí do Espírito Santo Está aqui nessa região Lá naquele fundo que vocês estão vendo Que as montanhas lá Nós temos o Pico da Bandeira Aqui a nossa esquerda Não tem como eu mostrar pra vocês Não tem como eu virar a câmera Aqui a nossa esquerda Nós temos aqui o São José da Pedra Menina A nossa esquerda A nossa direita Já é Espírito Santo Nós vamos nos deparar daqui a pouco aí Com o São Raimundo E hoje é o dia das mães Um dia muito especial pra todos nós Que é o dia Das nossas guerreiras Das nossas amigas As nossas companheiras Nossas mães Quem tem sua mãezinha viva aí Dê valor a ela Dê carinho Dê amor Dê atenção Porque como tudo nessa vida é passageiro Nós não seremos eternos E as nossas mães também não Então Como nós não somos eternos E as nossas mães também não Então dê valor a ela Porque uma mãe Ela jamais abandona um filho Sozinha Ela vai estar sempre Cuidando Ela vai estar sempre apoiando Deixe certo o filho Deixe errado A mãe vai estar sempre ali do lado Nos momentos difíceis Nos momentos bons Então A mãe vai estar sempre ali do lado Abençoando Protegendo Então Vamos ser gratos a Deus aí Por isso Pelas nossas mamães aí Eu desejo a todas elas Um excelente dia Que Deus possa estar abençoando A cada um de vocês Por esse dia tão especial E A gente já está quase chegando aqui Ao nosso destino Que é um Lugazinho Muito bom Aonde tem São Raimundo da Pedra Menina Que tem uma Uma saídazinha aqui Que vai ao Pico da Bandeira Várias cachoeiras Cachoeira vale a pena Cachoeira do Chiador É um lugar muito especial Gente Quem nunca esteve aqui Que venha fazer uma visita Que venha Acompanhar Com nós aqui Essa natureza que a gente tem Quem já esteve aqui Que Deixe pra nós aí nos comentários Quem já Teve o prazer De participar aqui Dessa Natureza exuberante aqui E Pra quem Não é inscrito No nosso canal Peço por gentileza Com todo carinho do mundo Se inscreva no nosso canal Acompanhe nós Se inscreva no nosso canal aí E Que Deus possa estar abençoando Cada um de vocês Nesse dia tão especial A todas as mamães aí Lembrando A todas as mamães Que Deus possa estar abençoando vocês Que Deus possa estar Encaminhando vocês aí Com muita saúde Com muita paz Muito amor no coração Gente É o que está faltando aí Entre as famílias aí É amor no coração Nós temos que ter esse amor Um com o outro Entre pai e filho Mãe e filho Filho e mãe É isso aí Vamos valorizar As nossas mamães Nós estamos aqui Fazendo esse vídeo Hoje É agradecendo A todos vocês Que já se inscreveram No nosso canal aí E Que possa Jesus está abençoando aí Cada um Que está aqui hoje Nos acompanhando Nessa paisagem Lá no Galdão Mostrando para vocês A gente está quase chegando Aqui no posto de gasolina Lá no nosso Fundo lá Lá Pico da bandeira Aqui a nossa direita Aqui ó Nessa pedra maior Que vai Mostrar aqui agora Ó Olha o nosso fundo aí A direita Essa aqui é a famosa Pedra menina Nós somos Muito abençoado Aqui Por Por esse Ambiente familiar Valeu galera Vamos dando uma paradinha Aqui Porque tem lugares Aqui que a gente Não pode filmar Beleza Aí galera Voltando aqui Ó O nosso vídeo Vê se não Vem ninguém aqui Agora nós vamos ter acesso Aqui a São Raimundo São Raimundo Pé do menino Gente Quatro quilômetros Aqui Pertinho São Raimundo Levar minha esposa Ali na casa Da mãe dela Que é de lei Né É de lei De lei Temos que levar As nossas Guerreiras Para ver as mamães Vamo nós O que vocês estão achando Aí do Nossos vídeos Fala pra nós Estão achando Estão achando Bom Estão achando Ruim Quem tiver achando Bom Deixa pra nós Um like Não é brincadeira A gente conseguir Fazer um vídeo Tá A gente fazer um vídeo Não é brincadeira Não Não Isso Bicho É que complica Bem A gente não tem Costume de fazer A gente Com vergonha Né Agora eu vou parar De falar um pouquinho Desculpa aí Tá gente Tá balangando Muito aí A A imagem Pra vocês Mas é que A gente precisa De um suporte Pra poder Fazer esses vídeos Aí E a gente Não tem Mas A gente Vai estar Providenciando Aí Assim que Assim que A gente puder Providenciando Aí Bom Quase chegando Aqui a nossa Pedra menina Perímetro urbano Pedra menina Que passa Muita gente Bastante Bastante Movimentado Aqui Bastante Movimentado Graças a Deus Isso aqui Há muitos Anos Atrás Não existia É Como é que Vou falar Pra vocês Aí Não existia Asfalto Não Era tudo Estrada De chão Batido Mesmo Não existia Asfalto Aqui Não Hoje A gente Tem Os Asfalto Aqui Ajuda Bastante Aí Ó Chegando A pedra Menina Chegando Chegando Vou mostrar Só o Comecinho Pra vocês Não Pode Estar Filmando Tudo Também Agora Vai Balangar Um Pouquinho Mais Galera Repara Não Porque Aqui Tem Polícia Que A gente Não Pode Dar Bobeira Aqui Não Partiu Na Galera Casa Vamos Descer Embaixo Ali Agora Vamos Descer Vamos Descer O que Vocês Estão Achando Da Região Que Bonita Né Rapaz Puxa Vida É Oficina Do Velhinho Aqui Do Lado Aqui Ó Direito Mostrar Pra Vocês Hoje Ó A Rodinha Dali Pra São José Da Pé Do Menina Tchau 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 o céu Zling Zling até bonito né e agora eu tô entrando para época de mais do frio mas eu creio que esse ano vai fazer frio não né o que que vocês acham eu acho que não vai fazer frio esse ano não tá muito mudada o clima e aí ó a praquinha São José São José da Pedra Menina entre a direita como nós não vamos entrar à direita vamos seguir em frente e eu tô pertinho de casa quatro quilômetros é pertinho pertinho mesmo eu tava bem devagarzinho aqui para vocês e junto com nós curtindo a paisagem eu tô tentando fazer o máximo possível aqui galera vou fazer um uma imagem mais perfeita aqui porque é difícil a gente fazer uma imagem bonita é difícil fazer uma imagem dessa sem tremer eu acho que eu tenho que ter um suporte né é uma ventosa o nome daquilo é ventosa né coloca na em cima que eu vou de filmar eu acho que é ventosa o nome daquilo mesmo eu acho que a imagem fica paradinha ah mas tá bom o importante aí que nós estão compartilhando com vocês aí ó a nossa região aqui isso que interessa pra nós é isso aí eu vou reforçando aqui quem tiver condições aí galera é se inscreve no nosso canal e aquele aquele joinha pra nós aí só ajuda a gente a gente fica mais animado aí ó a continuar gravando e quem tiver condições aí também é comenta pra nós aí qual tipo de vídeo vocês gostam de assistir aqui o canal aqui comenta pra nós aí a gente vai tá tentando fazer esse vídeo aí da melhor forma possível pra poder agradar vocês são os nossos espectadores né a gente vai tá fazendo aí o máximo possível aí tá bom a gente tem que tentar fazer a vida de acordo que vocês gostam que aí vocês vão acompanhar com nós aí nós estamos começando agora na nessa profissão aí de gravar vídeo youtube quase chegando em casa adeus mamães aí mamães do nosso canal que estão com nós aí que estão com nós aí deixa aí nos comentários pra nós aí que tiver alguma mamãe vendo esse vídeo aí ó deixa pra nós nos comentários deixa pra nós aí galera não precisa saber nos comentários não precisa saber nos comentários se a gente tem alguma mãe aí presente aí no nosso vídeo ô mamães do Brasil Brasil e do mundo nosso vídeo tá cortando toda hora galera nós não estamos conseguindo gravar mais não conseguindo gravar não toda hora tá cortando vídeo não tá ficando legal um lugar tão bonito como esse aqui caramba queria compartilhar com vocês aí mas eu vou tentar gravar os pedacinhos de vídeo aí pra gente postar vou tentar casa do mel quem conhece aí já passou por essa estrada aqui ó casa do mel dores do Rio Preto o povo que tá em pressa o povo pressado eu tô andando aqui em 40 km por hora o povão não tem paciência ele tá doido 40 km pra não balançar muito a imagem pra vocês o que vocês acham povão daqui a pouco nosso vídeo corta de novo o aparelho aqui tá super aquecendo o passo chegando aqui tá vocês aguentam um pouquinho aí quem já passou por esse lugar aqui tá pra nós aí nos comentários até fazer uma foto de capa desse lugar aqui uma foto de capa aqui pra vocês verem cortando toda hora galera depois eu vou tentar juntar esses vídeos tudo aqui pra poder fazer um vídeo só toda hora tá cortando a imagem aqui mas já tô chegando no final do nosso passeio aqui já vai cortar daqui a pouco de novo mas tá bom cortado já filmamos bastante aí pra vocês vocês conhecem aí um pouquinho do nosso trabalho aí passando aqui perto do nosso amigo Antônio esse é o nosso amigo Antônio eu vou fazer um vídeo com ele depois esse rapaz ele tem umas histórias interessantes vamos lá